Sábado à noite Não sou tão só Somente só A sós contigo assim E sei dos teus erros Os meus e os teus Os teus e os meus Amores que não conheci Para-se a vida um passo atrás Quis-me capaz Dos erros renascer em ti E se inventado o teu sorriso for Fui inventor Criei um paraíso assim Algo me diz Que há mais amor aqui Lá fora só mentir Eu já fui de cor por aí Somente só Só muito só Me hei de te amar Ou então hei de chorar por ti Mesmo assim Quero ver-te sorrir E se perder Vou tentar esquecer-me de vez Conto até três Se quiser ser feliz Se há tulipas no teu jardim Serei o chão Serei o chão E a água que da chuva me cai Para te fazer Crescer em flor Tão viva a cor Meu amor Meu amor Eu sou tudo aqui Sábado à noite Não sou tão só Somente só A sós contigo assim Não sou tão só Somente só Hei de te amar Ou então Ou então hei de chorar por ti Mesmo assim Quero ver-te sorrir E se perder Vou tentar esquecer-me de vez Conto até três Se quiser ser feliz Se quiser ser feliz Hei de te amar Ou então hei de chorar por ti Mesmo assim Quero ver-te sorrir E se perder Vou tentar esquecer-me de vez Conto até três Conto até três Se quiser ser feliz Hei de te amar Ou então hei de chorar por ti Mesmo assim Quero ver-te sorrir E se perder E se perder Vou tentar esquecer-me de vez Conto até três Se quiser ser feliz Se quiser ser feliz Se quiser ser feliz E se perder E se perder